Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro lança programa de capacitação profissional e de oportunidades para trabalhadores desempregados. Governo Federal define novas regras para o planejamento de licitações públicas. E Brasil ultrapassa a marca de 40 milhões de pessoas vacinadas com a dose de reforço contra a Covid-19. Esses são os destaques da edição desta segunda-feira, 31 de janeiro de 2022, que já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro lançou no Palácio do Planalto o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário. A iniciativa busca garantir capacitação profissional e oportunidades a trabalhadores desempregados. O programa vai oferecer cursos de capacitação para quem procura emprego ou vive na informalidade. Ao mesmo tempo, vai facilitar a contratação desse público pelos municípios participantes em troca do pagamento da Bolsa Qualificação. Eles vão trabalhar meio turno, vão receber uma bolsa de meio salário mínimo, vão receber o Vale Transporte, vão receber o seguro de acidentes pessoais. Segundo dados do Ministério do Trabalho, são cerca de 15 milhões de desempregados no país. A prioridade é atender jovens entre 18 e 29 anos e trabalhadores acima de 50 anos que estão fora do mercado há mais de dois anos. Garantir que pelo menos a cada semestre, cada uma dessas pessoas faça um curso de qualificação. Os cursos serão de graça e oferecidos por escolas técnicas federais. O foco será o aprendizado das principais atividades econômicas de cada região. O SEBRAE já aderiu ao programa e os interessados em abrir o próprio negócio poderão optar por lições de empreendedorismo. Aprender sobre intraempreendedorismo na empresa, gerando maior renda e desenvolvimento aos seus municípios. O Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário terá duração até 31 de dezembro de 2022. A iniciativa do governo federal pretende amenizar os impactos econômicos e sociais causados pela Covid-19 no mercado de trabalho. Continuaremos o nosso trabalho, buscando esse ano dar ênfase total na geração de empregos e no combate à inflação. O governo federal definiu novas regras para o planejamento de licitações públicas. Mais informações com Jéssica Gonçalves. Estimativa preliminar de valores a serem gastos, possível data para conclusão e justificativa do contrato. Essas e outras informações essenciais devem estar detalhadas no plano anual de contratações, a ser apresentado por órgãos e entidades federais até a primeira quinzena de maio. O objetivo do documento é garantir a eficiência de contratações e qualidade nos gastos públicos. Apenas as informações classificadas como sigilosas, pequenas compras e a prestação de serviços de pronto pagamento, por exemplo, ficam dispensadas de registro no plano, que vai ser disponibilizado automaticamente no Portal Nacional de Contratações Públicas. Uma gestão de riscos passa a ser feita na execução do plano, de modo a fazer todo o acompanhamento e garantir que aquilo que foi planejado de fato vai ser executado. No ano passado, as contas do governo federal tiveram déficit primário de R$ 35 bilhões. O resultado do Tesouro Nacional é o melhor dos últimos oito anos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou os números do Tesouro Nacional. O déficit primário, quando as despesas superam as receitas, foi de R$ 35 bilhões em 2021, 0,4% do PIB, uma recuperação muito rápida em relação a 2020, quando o saldo negativo nas contas públicas representou 10% da economia nacional, cerca de R$ 743 bilhões. O Brasil conseguiu ter um desempenho extraordinário, como nós esperávamos. Nós esperávamos um bom resultado fiscal, lutamos muito por isso. Além de ser o melhor resultado desde 2013, o déficit do ano passado foi bem menor do que o previsto no orçamento da União, que era de R$ 247 bilhões. Nós estamos, então, transformando uma recuperação cíclica numa retomada de crescimento sustentável. E quem errou as previsões anteriores vai errar de novo esse ano. Não vai ser novidade. Vamos prever que o Brasil não vai crescer. E eu estou vendo a taxa de investimento indo para 19%, em direção aos 20%. Eu estou vendo o ritmo de investimentos do PPI, da plataforma nossa, de concessões e privatizações, indo para R$ 1 trilhão de investimentos. A tendência de melhora nas contas públicas também foi observada no último mês do ano passado, quando as contas do governo central, formado pelo Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, tiveram um saldo positivo de quase R$ 14 bilhões. Nós vemos com novos programas, dentro da nossa programação fiscal, respeitando a responsabilidade fiscal, compromisso com as futuras gerações. O Brasil ultrapassou a marca dos 40 milhões de brasileiros vacinados com a dose de reforço contra a Covid-19. O repórter Glauco de Queiroz tem os detalhes ao vivo para a gente. Glauco, bom dia. Olá, Renato. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, essa marca foi ultrapassada neste domingo. Por outro lado, segundo o último levantamento do Ministério da Saúde, mais de 53 milhões de brasileiros aptos para receberem esse reforço na imunização, ainda não retornaram aos postos de saúde para aplicação dessa dose extra. Esse público, Renata, já pode receber a nova dose entre janeiro e fevereiro deste ano. E para isso é utilizado preferencialmente o imunizante da Pfizer. Estudos comprovam a eficácia desse reforço contra a variante Ômicron. Neste fim de semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que aqueles países que estão mais avançados na vacinação, como o Brasil, têm mais força para passar não só pela Ômicron, mas também por outras possíveis variantes do novo coronavírus. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 407 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas mais de 355 milhões. O Brasil já conta com mais de 91% da população acima de 12 anos imunizada com a primeira dose e também 85% imunizada com a segunda dose ou com a dose única. Renata. Certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha, a Anvisa aprovou a comercialização de autotestes que podem detectar o coronavírus. Com a decisão, a venda poderá ser feita de forma direta ao consumidor em farmácias. Mas, para isso, os fabricantes devem pedir o registro do produto junto à agência. Produtos já comuns nos Estados Unidos, Reino Unido e na Alemanha, o autoteste para a Covid-19 vai também passar a fazer parte da rotina dos brasileiros. Com sintomas ou não de coronavírus, o cidadão poderá comprar o produto em farmácias e fazer o autoexame em casa. A ideia é ampliar a testagem para conter o avanço da pandemia. Não resta dúvida que o produto de diagnóstico in vitro na forma de autoteste pode, sim, representar excelente estratégia de triagem e medida adicional no controle da pandemia. No autoteste, o paciente é quem coleta a sua própria amostra e segue as instruções do fabricante. O resultado sai em até 30 minutos. Em caso de positivo, o paciente deve procurar o serviço de saúde presencial ou por teleatendimento para confirmar o diagnóstico e receber as orientações necessárias. O uso de autotestes é vedado por uma resolução da Anvisa de 2015. A autorização excepcional e temporária só foi possível agora após o Ministério da Saúde divulgar nota técnica com proposta de política pública para a realização do exame. O autoteste não poderá ser usado, por exemplo, como comprovante para embarcar em viagens internacionais. Com a aprovação dessa regulamentação, não significa que o autoteste vai estar disponível hoje ou amanhã em um estabelecimento autorizado a sua comercialização. É preciso que uma empresa regularizada venha à Anvisa e registre o seu autoteste. A versão impressa da terceira edição da Caderneta da Criança vai começar a ser distribuída aos Estados e Distrito Federal a partir de março. Ela auxilia no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. A Renata até hoje tem o maior cuidado com a Caderneta da Roberta, de 9 anos. É que ela sabe a importância de manter todas as informações atualizadas para acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da filha. Ajuda também aos pais a tirar todas as dúvidas, a questão do desenvolvimento, o tamanho da criança, a vacinação que tem toda, de acordo com o mês, ele vai mostrando, se você puder observar, primeiro mês, as primeiras doses, hepatite B, ABCG e assim por diante. Ela deve estar sempre em poder dos pais, principalmente em cada consulta médica, para que possa ser completada e consultada pelo profissional que atender. A partir de março, mais de 10 milhões de unidades da nova versão impressa da Caderneta da Criança serão entregues aos Estados e ao Distrito Federal. É nela que ficam registradas todas as vacinas, além de informações sobre aleitamento materno, alimentação saudável, prevenção de acidentes e alertas sobre o uso de aparelhos eletrônicos, por exemplo. A Caderneta da Criança foi construída por especialistas das áreas de crescimento e desenvolvimento infantil e é uma iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com os Ministérios da Cidadania e da Educação. As novidades dessa edição da Caderneta contam com um instrumento específico para rastreio de risco precoce de transtorno do espectro autista e, além disso, em parceria com o MEC, foi desenvolvido um campo sobre literacia familiar, que é o estímulo à leitura para as famílias e suas crianças. Uma nova lei permite o acesso de pequenos criadores de animais ao estoque público de milho da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. É a reformulação do programa Venda em Balcão que vai garantir a compra do produto a preços competitivos. O milho representa mais de 60% do componente da dieta animal. Ele é utilizado na alimentação de bovinos, aves e suínos. O cereal assegura a parte energética das rações para os animais. Por causa da pandemia, o milho se tornou, nos últimos anos, a parte mais cara no processo da cadeia produtiva. Faltou produto para alimentar os animais e os estoques públicos estavam vazios. E a solução foi importar. Por isso, por meio de uma lei, o governo federal reformulou o programa Venda em Balcão da Companhia Nacional de Abastecimento. O objetivo é que o pequeno criador de animais compre o milho direto dos armazéns da Conab com preços mais justos. Nós temos que pensar em atender essas pessoas. É fundamental isso aí. São brasileiros, produtores, eficientes, que têm contribuído muito para o desenvolvimento da proteína animal. Com a medida, a Conab poderá adquirir o milho para abastecer o programa e, ao mesmo tempo, manter o estoque regulador do governo diante de variações do clima, que afetam as plantações no país. Então, aí é que entra a Conab. A Conab entra aí. Ela não entra aí para mudar o mercado. Ela tem que acompanhar o mercado. O Ministério da Agricultura vai avaliar e aprovar a proposta da Conab para aquisição de milho. Também vai avaliar o preço de venda. Todas essas operações serão estabelecidas anualmente por meio de portaria até o limite de 200 mil toneladas de milho. É um dos programas mais importantes operado pela companhia porque permite aos produtores terem acesso ao milho a um preço justo e, com isso, garantirem seu trabalho e sua renda. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Um ótimo início de semana para você. Nos vemos amanhã, às 8 da manhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri